Histórias sobre estradas assombradas são muito populares. Quase todo motorista diz já ter tido sua experiência com o além em algum ponto das rodovias que cortam esse nosso Brasil. Mas e quando o caminhão não é a raiz do problema? É isso aí, minha gente. Passei maus bocados numa viagem e o problema não estava do lado de fora, oculto nas matas ou nas curvas. Estava bem ali, ao meu lado. Bem dentro da minha cabine. Meu nome é Jackson, sou de Porto Alegre. Apesar de eu ser do ramo das estradas, nunca tive meu próprio caminhão. Sempre dirigi para os outros. Eu não reclamo. Criei meus filhos assim. Comprei minha casa, meu carro. Tudo muito simples, mas nunca passamos apertos. No ano de 1991, eu trabalhava em uma empresa de pisos laminados. Trabalhando lá, viajei muito. Fui para São Paulo, Bahia, Espírito Santo. Mas no início do ano de 92, o dono daquela empresa faleceu. E como de costume, a briga entre os herdeiros conduziu a empresa ao fechamento. Várias pessoas, inclusive eu, fomos demitidos. Desempregado, eu comecei a fazer pequenos serviços. Porém, as contas não paravam de chegar. Logo, eu me vi passando apuros. Foi então que meu antigo supervisor na empresa me procurou com uma proposta. Ele perguntou se eu não aceitaria levar um caminhão de Porto Alegre até Gravataí. Meu antigo chefe, antes mesmo da empresa fechar, já se dedicava a um negócio próprio. Ele comprava veículos usados ou acidentados. Reformava e revendia com um bom lucro. Esse caminhão que eu levaria, se eu aceitasse a proposta, tinha sido de um conhecido dele, a quem ele chamou apenas de Paulo. É claro que eu aceitei. O dinheiro era bom e o trajeto curto. Eu já estava com saudade da estrada, além de tudo. Fechamos o negócio ali mesmo, no portão de casa. O trajeto de Porto Alegre até Gravataí era curto, cerca de 32 quilômetros pela BR-290. Junto com o pagamento pelo serviço, eu recebi um extra. Para comprar minha passagem de ônibus de retorno. Pedi para fazer a viagem à noite, pois durante o dia, eu estava tirando uns trocos e um trabalho de serralheiro. Então, na sexta-feira seguinte, às nove da noite, fui até a casa do meu ex-chefe e lá estava o caminhão. Era um Mercedes 13x13 azul, bem bonito. Assim que dei a partida, o motor roncou facinho. Que saudades daquele som. Se tudo saísse como combinado, em duas horas e meia, no máximo, tudo já estaria resolvido. E lá pela uma da manhã, eu já estaria de volta. Peguei a estrada, mas depois de uns dez minutos dirigindo, um cheiro estranho tomou conta de toda a cabine. O cheiro de carro limpo foi soterrado por um cheiro muito forte de cachaça. Eu sempre tomei minha cervejinha, mas eu nunca fui um alcoólatra. Aquele odor me incomodava demais. Desci imediatamente o vidro e o vento noturno ajudou a dissipar o cheiro. Mas mesmo que pouco, ele ainda era nauseante. Por fim, cheguei até a duzentos e noventa e acelerei. De uma hora pra outra, aquela boléia me pareceu apertada, sufocante. Nunca na vida eu tinha sentido aquilo. Quando percebi que o cheiro tinha sumido, fechei o vidro novamente, pois uma garoa gelada começava a cair. Porém, assim que fez isso, outro cheiro incômodo me atingiu. Desta vez, era o cheiro de cigarro. Como eu não sou fumante, eu logo fui acometido de uma crise de espirros. Não tive alternativa, a não ser pela segunda vez, baixar o meu vidro. Com certeza a garoa era melhor que aquele cheiro. Eu já estava no metade do trajeto, quando ao bater os olhos no retrovisor interno, pude ver claramente a figura de um homem mal encarado me olhando. Cheguei a soltar o volante por um segundo, com o tamanho susto que levei. Meu coração parecia que ia saltar do peito. Reduzi a velocidade e olhei para trás. Nada. Mas a cena não me saía da cabeça. Logo que eu entrei numa reta, eu já podia ver ao longe as luzes da cidade de Gravataí. Pensei nessa hora em economizar o dinheiro extra e passar a noite na casa de um primo que vivia por lá. No dia seguinte, ele podia me dar uma carona até em casa. Olhei mais uma vez o endereço do local onde eu devia entregar o caminhão. Era o parte de uma empresa de transportes. Um funcionário de lá estaria me esperando para receber o veículo. Então, aconteceu de novo. Porém, dessa vez, foi muito mais assustador. Senti repentinamente como se um par de mãos muito fortes e geladas me apertassem a garganta. O ar me faltou. Novamente, eu vi aquele homem pelo retrovisor acima do painel. Era um rosto gordo, moreno. As sobrancelhas grossas davam aos olhos uma expressão de ódio. Vi então, alguns metros à frente, um posto de gasolina. Ainda com aquela sensação sufocante, eu manobrei o Mercedes apressadamente e estacionei de qualquer jeito. Abri a porta e saltei para fora. Alguns motoristas que conversavam perto dali me olharam com estranheza. Acho que imaginaram que eu poderia estar bêbado. Respirei fundo, esfreguei as mãos pelo rosto e caminhei até a lanchonete. Pedi um café e me demorei por lá. Por fim, voltei ao caminhão. Apesar de tudo, eu tinha que finalizar o trabalho. Dentro da boleia, estava tudo normal. Nenhum cheiro, nem nada. Por reflexo, olhei outra vez atrás do banco. Tudo limpo. Menos de vinte minutos depois, eu cheguei finalmente ao meu destino. O funcionário da empresa já me aguardava no portão, apreensivo. Assim que estacionei e entreguei as chaves e o envelope com os documentos, ele me perguntou. Está tudo bem, amigo? Está meio pálido? Eu me limitei a acenar. Eu não queria entrar naquele assunto. Enquanto conferi os papéis, o rapaz olhou para o caminhão e falou. Pois é, então é esse o caminhão do Paulão? Eu não respondi nada, pois não entendi o comentário. Mas ele continuou. Ele fez uns serviços para nós aqui. Era um bom motorista, muito bom no volante. Mas encrenqueiro pra caramba. Gostava de uma cachaça. Chamamos a atenção dele algumas vezes, por vir aqui fazer as coletas, meio cozido. Certa vez ele quis até sair na mão comigo. Nós então o dispensamos. Soube que ele morreu uns meses atrás. Eu fiquei aturdido. Não sabia quem era o dono do caminhão. E então ele me disse algo que me fez gelar inteiro. O coitado morreu aí, dentro desse caminhão de infarto. Também gordo daquele jeito e ainda fumante. Por fim, ele disse que estava tudo certo com a documentação. E eu saí logo de lá. Peguei um táxi até a casa do meu primo e passei a noite na casa dele. No dia seguinte, ele me deu uma carona até Porto Alegre. Eu falo pra você que ainda hoje, passados todos aqueles anos, me lembro daquela noite. Do ódio nos olhos daquela figura. Das mãos ao redor do meu pescoço. Não sei se algo aconteceu naquele caminhão. E sinceramente, eu nunca procurei saber.